Para você que está cansado de comprar gás, secar o botijão, comprar de novo, o meu conselho é comprar tudo elétrico. E a dica de hoje é como cozinhar sem utilizar o gás de cozinha, para os viajantes que vivem por aí, para nós que andamos viajando para cima e para baixo, essa é uma dica maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma sopa, aqui nós já temos alguns ingredientes cortados, como a batatinha, a cenoura por exemplo, cheiro verde, coentro, não sei como você quer chamar. Nesta panela de pressão nós já temos aqui o feijão, que nós vamos utilizar para colocar dentro da sopa, vamos bater no liquidificador daqui a pouco. Aqui nós temos um fogão, um fogareiro elétrico, certo, ótimo para que você possa cozinhar de maneira rápida, de maneira prática no dia a dia. aqui nós já temos uma sobremesa. Na panela já está fervendo aqui a água, onde nós vamos fazer a nossa sopa. Aí primeiro foi colocado o alho para dourar e agora nós temos a água fervendo aí, para colocar a sopa daqui a pouco. Vou colocar o macarrão e fazemos a nossa sopa daqui a pouquinho. Aqui nós temos também uma chaleira elétrica, onde você pode esquentar a sua água, fazer o café, o chá, fazer o leite, fazer o nescau, o que você bem quiser, tudo de maneira rápida. Aqui você vai fazer um feijão, meio quilo de feijão, você vai levar em torno de 40 minutos no máximo para você cozinhar o seu feijão. E o bom é que você não precisa se preocupar com queimar ou alguma coisa do tipo. Você coloca aí e ela simplesmente vai desligar sozinha e não vai correr o risco de queimar o seu alimento. E essa é a dica para você que é viajante, para você que quer economizar o gás, invista em produtos elétricos na sua casa, que vai ser muito bom. A energia não vai gastar muita coisa, aumenta pouquíssima coisa. E como no passe de mágica, veja como ficou a nossa comida. E aqui está pronta para consumir, uma sopa maravilhosa feita tudo nos nossos produtos elétricos aí, as panelas elétricas. E aqui está pronta para o consumo, uma comida rápida e gostosa. E aí